Diogo Cantor, o Garotinho do Viseiro Que isso é mal, eu te amo Vamos usar a nossa boca pra ficar só beijando E a nossa pegada é boa, eu sei Só não se entende as coisas, bebê O combinado que a gente é pra fazer Vem, vem tirando a minha roupa O meu juízo, o meu sossego Só não me tire da minha vida, eu sou peru Só não me tire da minha vida, eu sou peru Vem, vem tirando a minha roupa O meu juízo, o meu sossego Só não me tire da minha vida, eu sou peru Só não me tire da minha vida, eu sou peru Fale com esse desespero O som dos paredões Academia Pio Atlético Bora pro professor Guedes Paralentino, garotinho bacanho Cuidado pra não apaixonar De escapar o eu te amo Vamos usar a nossa boca pra ficar só beijando E a nossa pegada é boa, eu sei Só não se entende as coisas, bebê O combinado é a gente se pegar só pra fazer Vem, vem tirando a minha roupa O meu juízo, o meu sossego Só não me tire da minha vida, eu sou peru Não me tire da minha vida, eu sou peru Vem, vem, chama garotinho Vem, vem tirando a minha roupa O meu juízo, o meu sossego Só não me tire da minha vida, eu sou peru Não me tire da minha vida, eu sou peru Pare com esse desespero Oh, oh, que? É o garotinho do friseiro Composição Tiago Marreco Tiago Linhares Princesita Oliveira Cuide Faioc E Marcos Ribeiro Meus compositores chorados Diogo Canto O garotinho do friseiro É o garotinho do friseiro Sucesso novo Proteção de tela Não dá canção Escute aí, bebê É o garotinho do friseiro Tiago Cantor É assim, ó Vamos parar que tá feio A gente mentindo Se enganando E acabou O coração sorrindo O vento vazio E o coração Retindo por favor Vamos parar com esse jogo De quem já superou O que foi que apagou A proteção de tela Nem eu, nem ela Nem eu, nem ela Quem esqueceu do lobby Dormiu pé na conterra Nem eu, nem ela Nem eu, nem ela O coração dos parentes Oh, canção É o garotinho Falando de amor É de oh, cantor Suamusica.com Vem assim, ó Vamos parar que tá feio A gente mentindo Se enganando Que acabou Que acabou O coração sorrindo Tô por dentro Tô por dentro Tô por dentro Vazio E o coração Pedindo por favor Vem assim, ó Música Segura a bachinha, segura a bachinha no giro do piseiro. Quem foi que apagou a proteção de tela? Nem eu, nem ela, nem eu. Chamando o piseiro, quem esqueceu do love? Dormiu perna com perna. Nem eu, nem ela, nem eu, nem ela. Composição, Couto e Paiocchi, Princesita Oliveira, Thiago Liares, Rafa Medeiros, Medim e Marcos Ribeiro. Esse time tá contado, tio do piseiro. Diogo Canto, um garotinho do piseiro. Vem, vem, é o garotinho do piseiro, o Diogo Canto. Música nova, hein? Estou é o paredão. O paredão já tá ligado, chama, chama a mulherada. O rei da vaquejada, o rei da vaquejada. E quando chego no piseiro, bota logo a pressão. Sou o rei do paredão, o rei do paredão. E na batida do piseiro, não tem hora pra parar. Novinha tá chegando e não para de dançar. Batida do piseiro, não tem hora pra parar. Novinha tá chegando e não para de dançar. Mas quando eu ligo o paredão, ela não para de dançar. Dão, 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 meu paredão vai pipocar. E dão, 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 ela não para de dançar. Dão, 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 meu paredão vai pipocar. Dão, 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 e vem assim. E dão, 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 ela não para de dançar. Dão, 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 meu paredão vai pipocar. Dão, 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 ela não para de dançar. Dão, 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 meu paredão vai pipocar. Uai garotinho Eu sou o nosso paredão Sua música.com Explode paredão O paredão já tá ligado, chama, chama a mulherada Chega o rei na vaquejada, o rei na vaquejada Quando chego no piseiro, bota logo a pressão O rei no paredão, o rei no paredão E na batida do piseiro, não tem hora pra parar Zoguinha tá chegando e não para de dançar Mas quando eu ligo O meu paredão, ela não para de dançar Dão, dão, dão Ela não para de dançar Dão, 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 meu paredão vai pipocar Dão, 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 ela não para de danzar Dão, 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 meu paredão vai pipocar Composição, princesita compositora Wellington Castro, Douglas Silva, Humberto Castro E o Moisés Mania O time pesado que tá com o garotinho no piseiro, viu? Vem, vem, põe o paletão Diogo Canto, o garotinho no piseiro Aumento grave aí que as novinha quer dançar Sobe no paletão, bota a rabeta pra empinar Vem, DJ aumenta o som Que o beat vai descer A poeira vai subir E a galera vai mexer Desce com o talento, mostrando teu movimento Desce com o talento, mostrando teu movimento Desce com o talento, mostrando teu movimento Desce com o talento, vem e vem E com o talento, mostrando teu movimento O vento é a mina do momento Vai! Sucesso, garotinho no piseiro, viu? Jô Canto Segue lá no Instagram, Rô, Jô Canto com K Chama, chama que é sucesso Aumenta o grave aí que as novinha quer dançar O som dos paletões Sobe no paletão, bota a rabeta pra empinar Vem, DJ aumenta o som E com o talento, mostrando teu movimento Desce, desce com o talento, mostrando teu movimento O vento é a mina do momento Composição Princesita Oliveira Wellington Castro Douglas Silva E Rogério Carmo Oh, oh, oh Sucesso, garotinho no piseiro Olha como é que tá o meu promocional Ha, 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 ha